Mesmo com uma possível data de reabertura, o setor ligado à animação noturna mostra-se cauteloso perante o alívio das restrições. Se olharmos para as enchentes das últimas semanas, não deverão faltar clientes a querer marcar presença na tão esperada noite da reabertura das discotecas. O dia 1 de outubro é apontado como o dia da libertação das restrições contra a pandemia. Sentimos que sim, que é o momento e que o Governo está mais para abrir, mas também, em virtude do passado recente, estamos um pouco apreensivos. Há 18 meses de portas fechadas, o setor está ansioso, mas ao mesmo tempo muito cauteloso com as regras que estão a ser desenhadas pelo Governo para a terceira fase do desconfinamento. Estamos apreensivos de pensar que o Governo, das duas uma, possa sequer ignorar, pode ignorar simplesmente a reabertura das discotecas, ou pode aplicar restrições e medidas que não são execuíveis para as mesmas. Portanto, isto só pode voltar neste momento em virtude dos 85% da vacinação que a população portuguesa já assumiu, em virtude da emissão dos certificados de vacinação que as pessoas poderão apresentar à porta. Se me falarem que vamos ter que ter a máscara na pista de dança, talvez, porque não. Agora, relativamente ao resto, acho que horários, lutação, etc., já não devem fazer parte desta equação da reabertura das discotecas. Na prática, a Associação Nacional das Discotecas entende que, para além da apresentação do certificado de vacinação ou de teste negativo à Covid-19, deixa de fazer sentido haver restrições de horários ou de lutação dos espaços. Sobre os últimos episódios de ajuntamentos de jovens e desordens na noite da capital, José Gouveia acredita que a reabertura das discotecas deverá apaziguar os problemas. Às duas da manhã é quando os jovens que começaram a sair às dez, onze da noite, estão no pico da diversão. E, portanto, fechar tudo ao mesmo tempo e empurrar toda a gente para a rua vai dar isto. Vai dar ajuntamentos, vai dar situações de violência. Estamos a juntar grupos que são todos eles heterogêneos e, portanto, acabam alguns deles para entrarem em conflitos. É evidente que dentro de uma discoteca não irão haver situações de vandalismo como nós vimos na zona de Santos ou vimos na rua de São Paulo. É evidente que isso não existe. Mas também é importante perceber que as forças de segurança pública têm que antecipar todas estas situações. O futuro é ainda muito incerto, mas com a reabertura destes espaços de diversão noturna, em outubro, é expectável uma retoma gradual do setor. Ainda assim, a associação antecipa que muitos empresários vão ter dificuldades em manter-se de pé. Ainda assim, a associação antecipa que muitos empresários vão ter dificuldades em manter-se de pé.